Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Pessoal, trazendo para vocês mais imagens do nosso presidente ontem chegando em Teresina, no Piauí. Veja aí como o nosso presidente foi recebido pelo povo. Eu peço a você que deixe seu like no vídeo, seu comentário. Compartilhe nas suas redes sociais. Nos ajude nessa luta aí pessoal, na luta do bem contra o mal. Inscreva-se no canal, compartilhe e siga nossos vídeos, tá bom? Assistir um pouquinho aí. Compartilhe e inscreva-se no canal. Nosso presidente aí aclamado pelo povo. Onde o homem passa é desse jeito aí. Então compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no canal. Tamo junto, meu povo, misturado. Irru!